Bom dia, fazer aqui uma denúncia de utilidade pública, como você pode observar, nenhum desses caixas tem dinheiro, aqui no Banco Bradesco, ó, nenhum dos caixas tem dinheiro, se você vai pagar um boleto ou alguma coisa, você vem pra sacar seu dinheiro e não tem, atendimento lá dentro, não liga, a quantidade de gente que tem aqui pra sacar dinheiro e não pode, o senhor vem sacar dinheiro e não tem, meu chefe? Isso aqui, ó, isso é inaceitável, já comecei com o vereador Chico Batista ali, espero que o poder público tome providência em relação a isso, toda vez que você vem fazer uma coisa, ó, se você vai fazer uma transferência, você paga aqui, ó, 10 reais pra você poder pegar aqui, ó, tá vendo? Você paga 10 reais pra você poder fazer uma transferência, né, do Banco do Bradesco, Banco do Brasil ou da Caixa pra você sacar seu dinheiro, porque simplesmente não tem dinheiro pra pagar o pessoal, né, você pode levar aí bastante gente e os outros que vão lá dentro, e se tem mais, se você for na PagPo aqui do lado, são 10 fichas limitadas, né, e só essas pessoas depositaram, então, vou levar esse vídeo ao conhecimento do poder público para que ele tome providência necessária em relação a esse banco, que, ao que parece, tá extorquindo, né, os seus clientes, isso é inadmissível, um serviço de qualidade desse.